E o Flávio Bolsonaro diz que o ex-assessor vai se explicar ao MPF. É a notícia que eu trago agora aqui neste final de bloco. Informação O deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, disse na última sexta-feira que o seu ex-motorista e assessor, o Fabrício José Carlos de Queiroz, prestará esclarecimentos ao MPF sobre a movimentação atípica em suas contas bancárias de R$ 1,2 milhão entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Flávio informou já ter recebido explicações satisfatórias de Queiroz. Flávio Bolsonaro concedeu entrevista coletiva em frente à casa do pai em um condomínio na Barra da Tijuca. Segundo ele, estava incomodado com a situação envolvendo seu ex-assessor. Para o deputado estadual eleito para o Senado, a conversa com o ex-assessor foi positiva e as explicações dadas por Queiroz foram suficientes. Flávio afirmou, entretanto, que ele e o pai ficaram surpresos e chateados com o caso. Ele afirmou que ainda não tornaria públicas as explicações do seu ex-motorista a pedido dos advogados dele. Segundo informações publicadas pela imprensa nesta semana, num relatório do Conselho de Controle de Atividade Financeira, o COAF, anexado à Operação Furna da Onça, que investigou a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, indicaria a movimentação financeira atípica do ex-assessor. Na sexta-feira, o ministro Onyx Lorenzoni levantou dúvidas sobre a isenção do COAF e disse que há interesses em desestabilizar a gestão Bolsonaro. Não sei, não sabemos, eles que investiguem, né? Flávio Bolsonaro diz, então, que ex-assessor vai se explicar ao MPF. Música